Oi meus amores! Minhas! Tudo bom com vocês? Olha eu aqui já de cabelo pintado mulher do céu, agora que eu vi vamos tirar este balado certo? Eu já tô aqui com a minha preparação de pele já feita, mais ou menos, tá? Eu vou acelerar o vídeo pra gente fazer o contorno o blush e o iluminador vamos lá, vem comigo acompanhar este vídeo Hoje eu vou usar a paleta da MAC que foi a que eu mostrei no vídeo de make pra arrasar na noite de Natal, se você ainda não foi não esquece porque tá muito incrível de você ir lá conferir todo o passo a passo tá? Gente, eu vou usar uma base pros meus olhos, pra eu vir com um iluminado bem maravilhoso essa sombra aqui do meio e vou passar em toda a minha pálpebra é incrível eu amo as sombras da MAC e vai no esfumation esfuma com movimentos circulares agora eu vou vir com a sombra cristal da Mari Saad essa aqui e vou passar em toda a minha pálpebra um pouco abaixo da que a gente passou como base depois de passar a sombra cristal gente da Mari Saad eu volto com outro pincel pra gente poder dar o acabamento do olho como essa sombra da Mari encaixou bem na maquiagem gente é isso você sempre tem que voltar dando acabamento nunca esquecendo do passo anterior certo? agora eu venho com outra sombra que já tem um pigmento bem mais chamativo que é essa da MAC mas o intuito dessa maquiagem é fazer um olho bem iluminado sim todos os produtos que eu uso aqui não é obrigado você ter na sua sua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela você mamava sim não é obrigado você ter na sua casa certo? você usa os que você tem e você tenta adequar as sombras que eu tenho aqui com as suas da sua casa agora só pra intensificar um pouco o nosso iluminado eu vou passar um pouquinho no meu cantinho interno porque eu sou a louca eu venho com essa cozinha aqui ó mais clarinha na linha dos meus cílios de baixo bem simples né gente essa maquiagem e muito facinha de fazer vou aplicar a máscara de cílios essa aqui é a da Natura Aquarela tanto embaixo como em cima e depois vou aplicar os cílios portícios a dica gente para a máscara de cílios pegar bem no começo dos cílios até o final alongando e pegar todos os cílios penteando é você dar uma mexidinha nele para o lado e para o outro e penteando para cima os cílios que eu vou aplicar hoje é esse aqui eu não sei a marca certo eu comprei ele no centro da cidade então fica um pouco difícil de eu falar para vocês que tipo de cílios por x mas é bem gachinha sabe já esperei secar em média de uns 2 a 3 minutos e eu gosto sempre de aplicar com a pinça porque eu acho que dá mais precisão eu colo primeiro o meio eu encaixo na minha raiz do cílio certo na raiz mesmo e vou colocando as pontinhas porque fica bem mais fácil para mim gente gente esses cílios ele tem uma arte que é branca então eu venho passando a sombra uma sombra preta agora eu venho passando máscaras de cílios certo para a gente alongar ainda mais este olho e eu vou usar hoje o hashtag meu volumão da boca rosa que é esse aqui ó inclusive combina com a minha unha né querida toda né né um é ela né um é ela gente tá na moda né aí todo mundo perguntando meu deus pra onde é que tu vai com essa unha e eu mulher me deixa gente como é um almoço cara blai blue né eu vou escolher passar um gloss certo porque eu sei que não vai ficar marcado na minha boca então eu vou vir com um lenço umedecido vou tirar toda a base que ficou na minha boca e passar o gloss tá depois eu venho fazendo assim ó a minha boca ela está bastante ressecada então eu vou passar um hidratante por cima e vou vir agora com o gloss da boca rosa esse aqui é o diva gloss pink ele é muito maravilhoso ele tem um gostinho de menta gente eu tive uma grande ideia eu vou passar o wine no meio da minha boca vou passar só um pouquinho de delineador aqui só pra gente dar uma continuidade e é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo esquece de curtir comentar e compartilhar pra todo mundo eu vou adorar saber que você está mandando os meus vídeos pra outras pessoas se você tiver alguma dúvida alguma sugestão deixa aqui nos comentários que eu vou olhar tudo vou responder tudo certo e não esquece de me seguir nas redes sociais eu vou deixar aqui o arrobinha pra você ir lá e fazer e me acompanhar lá eu dou muitos descontos então já vai lá vai clicando em seguir blá blu blá blu certo e é isso grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo tchau